E a vida, ela pede, ela pede calma, ela pede alma, ela pede entrega. E o programa Mulheres de hoje vai abordar um tema muito interessante que eu tenho certeza que você ouve falar, ainda mais agora, né? Com esse alcance avassalador das redes sociais, você já deve ter visto, lido sobre constelação familiar, né? E eu trouxe uma profissional para falar com a gente, para orientar, para fazer com que você sinta vontade de se entregar, de procurar ajuda, caso seja necessário. E uma profissional de muito respeito, uma pessoa que eu já admiro, que eu já conheço de muitos anos. Afinal de contas, constelação familiar é mudar, a gente lembra de ressignificar quando a gente fala em constelação, né? E você vai ver renascer inúmeras possibilidades aí de ser mais e melhor para você e para o próximo. Porque quando a gente é bom para a gente, a gente é melhor ainda para quem está do nosso lado, viu? Aqui comigo, a minha convidada deste sábado, Jane Aparecida Ferreira Goulart. Ela é a filha mais velha do Juarez e da Maria, irmã do Gerson, Lucas, Tabata, Janaína e Juarez Henrique. Ela é casada com José Antônio há 31 anos, mãe da Ana Caroline, da Verônica, avó do João Rafael, da Maria Fernanda e do Isaac. Educadora há 29 anos e atualmente trabalha também com constelações familiares sistêmicas. E as minhas boas-vindas vai para você, Jane, terapeuta sistêmica. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Simone, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. É um prazer voltar a esta casa, né? Já estive aqui outras vezes. Então, muito obrigada pelo convite, pela apresentação sistêmica, né? Acredito eu que as pessoas que me conhecem neste momento devem estar se questionando. Mas onde estão esses irmãos da Jane, o Gerson, Lucas e a Tabata? Aqui mesmo a gente já começa o nosso bate-papo. Foram os meus irmãos que a minha mãe e o meu pai, né? Eles perderam em aborto. Mas depois de todo esse conhecimento, eles foram incluídos, né? Inclusive com os nomes. Então, lá na nossa casa, no sistema familiar do meu pai, mas da minha mãe, são seis filhos. Essa é uma apresentação sistêmica. Essa é uma apresentação. Já começa aí. O respeito com aqueles que não estão mais fisicamente ao nosso lado, né? Sim, eles não são excluídos. Eles fazem parte. Eles fazem parte. Amor, né? O amor move isso. E assim como seus netos, né? Sim. E aí nós temos o João Rafael, que foi o meu primeiro neto. A Maria Fernanda, que também nenhum dos dois estão aqui. E o Isaac, né? Que ele está com a gente, mas os outros dois são muito importantes pra nós. Eles fazem parte. O meu primeiro neto foi o João Rafael. Olha só. Você já aprendeu o que é uma apresentação sistêmica, né? Que bom. Que coisa mais linda. Muito lindo. Seja bem-vinda, Jane. Tenho certeza que esse vai ser um momento de enriquecimento pra mim e pra todos que estão nos ouvindo. Eu já vou deixar o nosso canal aberto aqui pra você enviar a sua dúvida. 37-998-66103, viu? O assunto hoje é constelação familiar. E quando a gente fala de constelação familiar, é sempre bom relembrarmos, né? E falarmos do Bert Helling. Ele é fundador da constelação familiar. Começou sua pesquisa sobre o fenômeno da representação em 1978. Sim, sim. Ele foi um ano antes do meu nascimento e descobriu as ordens básicas da vida que ele chamou de ordens do amor. Sim, o amor prevalece, né? Em todas as situações e o Bert, ele foi um padre e a gente fala com tanta proximidade porque realmente ele traz essa proximidade pra nós. E ele deixa o celibato e depois ele vai viver conjuntamente com os povos do Luz. Lá ele casa, ele é diretor de uma escola por um período e ele faz todo esse estudo da técnica. E as ordens do amor, elas são baseadas nas três leis. Que são, como eu te falei aqui, a lei do pertencimento. Todos pertencem, todos têm direito de pertencer. Aqueles que estão e aqueles que não estão mais. Aqueles que não estão. Eu não sei se você, assim, por exemplo, em família, porque quando nós falamos de sistêmica, é o sistema familiar. E às vezes, todo o nosso bate-papo aqui, Simone, a gente tem que deixar claro que é tudo sem julgamento. Nada pode ser visto e olhado, né, assim, pensado com julgamento. Sim. E a gente entende, mas às vezes algumas famílias, né, por... Às vezes talvez até por falta de conhecimento, a exclusão de um membro da família, né? Às vezes alguém que cometeu algum crime ou qualquer coisa... Por suas eventuais limitações. Sim, ou alguma coisa meio trágica, assim, e aí aquela pessoa, ela é excluída do sistema familiar. Às vezes o alcoólatra, o viciado, e às vezes ele não tem o lugar, às vezes ele sempre fica deixado de lado. E sempre um membro seguinte do sistema, ele, um, duas, três gerações, ele vai repetir aquela situação daquela pessoa que foi excluída. Porque alguém não assumiu a responsabilidade. É, e assim, não deu o lugar devido para aquela pessoa, né? Então, assim, nós temos aí a... Isso é muito delicado, né, Jani? Sim, a lei da hierarquia, do pertencimento e a do equilíbrio, que é o dar e o receber, né? Então, você não pode também só receber, receber. Você também precisa doar. Então, assim, a troca em todas as relações, elas precisam ser equilibradas. E o Bert Helig, ele trabalha, ele criou a técnica em cima dessas três leis. Maravilha, que maravilha. A constelação familiar é uma prática considerada terapêutica, né? Sim. Que busca resolver conflitos familiares. Vamos falar muito sobre isso. Jani, quem já está lá curioso e vai se sentir, vai despertar o interesse, quer falar com você, vai entrar em contato através do 379-9926-3132, porque você faz atendimento presencial e também online, para quem está mais distante, né? Ou, às vezes, por causa da pandemia, né? Não quer se... Talvez quer ficar em casa, mas quer ter o atendimento, você consegue também fazer online. Sim, os dois atendimentos, eles têm o mesmo valor, né? Antes, quando surgiu a pandemia, todo mundo ficou assim, nossa, e agora? Como é que vai ser? O presencial, ele tem aquela questão do calor humano, né? Às vezes, a questão do abraço, porque as emoções, elas fluem do mesmo jeito, tanto no presencial quanto no online. Mas aí, quando começou a pandemia, nós já tínhamos colegas consteladores que já faziam constelações online de outros estados, outros países, né? Isso é que é o bonito. E só que utilizando-se dos bonecos, que são os âncoras. Ah, para representar. Para representar. Seria só o constelado e o constelador. E aí, a partir daí da pandemia, viu-se a necessidade de criar grupos, né? Então, nós temos grupos de consteladores maravilhosos, são os amigos da pandemia, a gente brinca, amigos pandêmicos, né? Vocês se encontraram. Sim, que são todos, assim, esse grupo nosso, né? Nós somos de 20, 23 consteladores desse grupo principal. E, assim, de várias regiões do país. Maravilha. Tem do Sul, tem o Paulino lá de Recife, a Célia, que está no Paraná. Então, são vários, né? E a gente trabalha desse jeito. Por exemplo, se eu tenho uma constelação, eu agendo com o cliente e aviso também os colegas, né? E a gente participa ali no online. Que maravilha. E claro que não é limitado. Eu sempre coloco, às vezes, no Insta, que qualquer pessoa que quiser participar como representante, é aberto, não é fechado. É bem-vinda. É bem-vindo. Ótimo, ótimo. Então, gente, segue lá na rede social da Jane, arroba Jane Ferreira, com dois R's, né? Ponto Constelações, viu? Atendimento online e presencial. Mulheres este sábado, 26 de fevereiro, está no ar. E o assunto hoje é Constelação Familiar. Jane, vamos, então, começar aqui oficialmente o nosso bate-papo, né? Nem chamo de entrevista e quero que você, que está aí do outro lado do rádio, seja pelo site, pelo aplicativo, sinta-se tocado. Nós vamos levar bastante orientação e fique à vontade para também enviar a sua dúvida sobre constelações familiares. Conta para nós, Jane. Muita gente não sabe, lê, vê, assiste e pensa, meu Deus, o que é terapeuta sistêmica, né? Um terapeuta sistêmica, o que ele oferece e tudo mais. O que é necessário, primeiramente, para ser um terapeuta sistêmico? A gente pode resumir em uma palavra, Simone, é amor, né? Eu acho que primeiro, como todo e qualquer serviço que você vai fazer, você precisa amar aquela situação, aquele momento, o quem está do outro lado. E depois disso, né, que você se identificou com aquilo ali, eu acho que é procurar um bom curso. É, a gente, como eu falei, sem julgamentos, mas nós temos muitos cursos de final de semana, que são ofertados nas redes sociais. Hum, bom você tocar nesse assunto. Sim, infelizmente não dá para se fazer um curso sobre constelações familiares num final de semana. Ou seja, não dá para eu estar locutora de rádio num sábado e sair terapeuta sistêmica num domingo, né? Sim, infelizmente não, mas tem as ofertas, né? Então, o meu curso, por exemplo, eu fiz, o primeiro curso eu fiz pelo Constelação Clínica, foi mais ou menos um ano e meio. A duração foi um ano e meio, olha só. Sim, online e com supervisão. Para só depois você começar a atender. Sim, eu atuava como representante, né, inclusive aqui em Pinhuí mesmo e depois no online. E aqui na nossa região mesmo, você consegue fazer este curso aqui na nossa região? Não, todos, dos dois cursos que eu fiz, um é de Brasília e o outro ele é de São Paulo. Entendi, ainda está chegando aqui, né, para essa parte de Minas. Todos os dois online e a questão de supervisão era justa, junto, né, com todos os professores ali que eram feitos, as técnicas, os ensaios, os estágios, eram tudo ao vivo com eles, né? E depois a minha pós-graduação, ela foi pelo Centro de Mediadores, que é o que eu te falei, que é o de Brasília. Entendi. Ela, eu tinha um prazo para fazer durante um ano, só que assim, a pessoa que gosta muito, né, aproveitou a pandemia, que não tinha muitas, o que fazer. Você quis preencher. Eu quis preencher mesmo. E preencheu muito bem. Bom, eu gosto muito do assunto. E aí eu fiz em quatro meses, certo? Bacana. Mas assim, se as pessoas procurarem, são muitos cursos de final de semana, mas eu não oriento. E conversar, conversar com outro constelador, com colegas, Jane, o que você acha desse? Ou outras pessoas aqui em Pioí. Trocar mesmo, né? Aqui em Pioí nós temos a Elisângela, temos a Lívia, a Sandra, então assim, trocar ideia com essas pessoas. Tem outras pessoas agora, no momento, quem vê os nomes, né, que vieram, trocar ideia, perguntar a respeito, né? Que é um trabalho que exige muita seriedade, né, Jane? Sim, o Tuco, o Tuco Gabriel, que é um constelador famoso, ele esteve aqui em Pioí, quando ele fez um curso com essas pessoas, mas me parece que foram assim, quase um ano, final de semana, ele vindo, o pessoal passava sexta, sábado e domingo, estudando, então assim, tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação e você que vai procurar um terapeuta sistêmico, tenha bastante cuidado, né? A Jane está aqui para oferecer, mas também para orientar, caso a pessoa queira te procurar também, buscando orientação. Não é? Ou, Jane, conta para nós quando e como surgiu o desejo de ser, de trabalhar, né, de oferecer, de se doar como terapeuta sistêmica. Bom, histórias, como você mesmo disse, né, bate-papo, nós estamos aqui para isso. Não posso falar desde pequena, porque sou pequena até hoje, mas desde criancinha, a Tina Ora, que foi minha primeira professora, eu sempre falava, e ela brinca comigo, sempre que ela me vê, ela fala, Jane, você falava que queria ser professora, e realmente eu sou com muito orgulho. E por volta dos meus 12, 13, 14 anos, a psicologia mexeu muito comigo. E aí eu falava assim, ah, eu vou ser psicóloga. E aí fiquei entre, né, a pedagogia e a psicologia. No processo de decidir mesmo, foi quando eu fui para o ensino médio, e aí eu falo que são pessoas referências na vida da gente. Eu tive duas professoras, que uma é a Linda Ora, e a outra a Guilhermina. E todas as duas foram, assim, decisivas para mim, não, eu quero o curso de letras. Então eu fui fazer letras, trabalhar com aluno, né, trabalho... Com o outro. Com o outro, né, trabalho... Já começou aí. Trabalho aí no perfil já 20, 20, quase 23 anos. Tive um prazer enorme de trabalhar na PAI também por mais de 20 anos. Na PAI foram, nossa, duas décadas. 22 anos e poucos. É, foi um prazer, foi algo maravilhoso, muito encantador, aprendi muito lá. E o que que acontece? Sempre trabalhando com o outro, sempre cuidando do outro, né, e não só no sentido... Porque a minha preocupação não é só transmitir conhecimentos acadêmicos. Você me conhece, sabe disso, como eu sou preocupada no sentido do como o outro está naquele momento. Como é que... O que que aquele aluno está passando? Então acho que aí entra um pouco da psicologia, né, e aí a gente sempre encaminha para as psicopedagogas. E a vida foi fluindo. Depois do curso de letras, eu fiz o curso de pedagogia. E aí eu falo que o divisor de águas foi 2012 na minha vida, que foi quando eu tive a síndrome do pânico. E aí com a síndrome do pânico, na minha primeira sessão com a Sandra, ela falou assim pra mim, Jane, você vai agradecer essa síndrome do pânico. Na hora eu fiquei muito chateada, eu brinco com ela, falando, Sandra, eu queria te matar naquele momento, né. Como algo que você considerava negativo, poderia se tornar motivo de gratidão no futuro. E hoje eu agradeço mesmo, porque ali começou o meu processo de autoconhecimento. Você foi avaliar o que estava, não errado, né, como que você estava... Autoconhecer mesmo, né, porque o autoconhecimento, eu brinco, a gente compara muito com a metáfora da cebola. A primeira casca da cebola você tira com a maior facilidade do mundo. A segunda você vai tirando e você vai mexendo, e você está sempre conhecendo, né. Com a síndrome do pânico você passou a rever prioridades? Com certeza, fazer escolhas, a quantidade de trabalho, ser mais seletiva. Se amar, se amar mais. Seletiva, acho que seria a mesma palavra em todos os sentidos. Nossa, muito lindo, né. E aí, na constelação, né, porque eu estou contando aqui todo o processo. Sim, sim. Quando a minha filha, a Carol, engravidou, do João Rafael, e todo mundo, né, com aquela expectativa, o primeiro neto, ela também. E quando ela foi ao médico para receber a notícia do sexo do neném, se seria menino ou menina, ela recebeu a notícia de que ele era um bebê que estava com uma síndrome rara e que era uma síndrome incompatível com a vida. Ele iria vir ao mundo, por algumas horas iria morrer. Isso era fato. Como ele poderia morrer também durante a gestação. Aquilo ali, você como mãe na hora, é claro que eu sinto como avó, mas como mãe da Carol, eu fiquei assim, meu Deus, e o que eu posso fazer agora? E aí, eu liguei para a Sandra, isso foi numa quarta-feira, e teria uma constelação com o Tuco e o Gabriel aqui em Piuí, no sábado. Ela falou assim, pede a Carol para vir. E a Carol foi fazer a constelação. E quem acompanhou a gravidez da Carol toda, viu, algumas pessoas até falam assim, nossa, como que vocês deram conta, porque nós vivemos todos os momentos da gestação, tudo que o João Rafael precisava, né, de ser amado, ele foi, ele teve todo esse amor. Eu, Ana Carolina, o Léo, o meu genro, eles tiveram muito carinho com toda essa situação, mas assim, foi leve no passar. E a Ana Carolina fala que foi o que ela viu ali na constelação. Ela nunca me contou porque o que acontece, não é para mim, não, é para qualquer pessoa. Numa constelação, o que você faz ali, ele é seu. As pessoas às vezes têm mania de sair contando, né, aconteceu isso, eu vi aquilo, vi aquilo outro. E não, então assim, e ela fala que ela entendeu ali naquele momento o porquê. Então eu brinco que quem me apresentou as constelações foi o meu primeiro neto, o João Rafael. João Rafael, olha só. E aí de lá para cá foi uma avalanche na família, né, de pessoas fazendo constelação. E aí, uma vez que você vai, faz e ama, é impressionante. Aí você veio só aprimorando. Há quanto tempo você atende como terapeuta sistêmica? Bom, atendimento mesmo, como representante desde 2017. Porque a todo momento que você está ali representando, é como se você estivesse atuando. Mas eu, como consteladora, de final de 2019, 2020 para cá. Ah, tá bom. Olha só. É recente, mas é um trabalho que a gente sente que você está muito entregue, né, Jane? Eu estou em frente, eu estou em frente à Jane aqui. Eu posso dizer que quando ela fala, eu estou vendo muita emoção e os olhos dela brilharem a cada palavra, cada vez que ela menciona a palavra constelação. Isso é muito forte, tem muita energia vindo das suas palavras. Olha, essa é a Jane Ferreira Aparecida, Jane Aparecida Ferreira Golar. Ela está aqui como minha convidada do programa Mulheres este sábado, como terapeuta sistêmica. E o assunto abordado hoje está sendo constelações familiares. Mulheres! Programa Mulheres para você, mulher, que busca evolução, que busca crescimento pessoal, profissional, que quer falar de emoção e não sabe como, quer tratar algum trauma, quer resolver alguma coisa aí, uma questão que você considera, né, que tem saída. É para isso que eu convidei também a terapeuta sistêmica Jane Golave. Ela está aqui trazendo tanto esclarecimento acerca desse assunto tão rico, que a gente acredita que nós vamos ter que trazer a Jane aqui novamente, né, para continuarmos nossos assuntos aí sobre a cerca de constelação familiar, né, Jane? Estamos à disposição. Agradecemos muito. Em nome do diretor da Rádio Andoeste e toda a equipe, muito obrigada, viu, mais uma vez por essa disponibilidade, pela sua gentileza de estar aqui se doando nesta manhã. Estamos na lei do equilíbrio. Ah, eu amei. Eu tenho certeza. Tem muita gente aí já se sentindo mais tranquilo, né, para falar e também para procurar o profissional. Jane, vamos agora para a nossa segunda parte e eu quero que você conte para nós sobre o que é a constelação familiar. Bom, Simone, qualquer pessoa que neste momento for no Google e colocar lá o que é constelação familiar, vai aparecer assim, é uma técnica de terapia breve. Tá, uma terapia breve. Então, a gente costuma dizer que, por exemplo, uma constelação, ela equivale a mais ou menos a 10, 12 sessões de terapias ali com psicólogo. Ah, então tá, eu faço uma constelação e resolvo tudo e não preciso do psicólogo. Não, muito pelo contrário. O psicólogo, ele é o parceiro número um dentro de uma constelação. Tanto que na maioria das constelações agora no online, a gente tem a presença do psicólogo junto com o constelado. Porque o que ele vai ver ali, ele vai dar sequência no tratamento dele lá na terapia. Porque você dá luz àquilo que está oculto. Pra você, aqui agora, eu ainda consigo te mostrar. Eu tenho uma mão com cinco dedos te mostrando. Esses aqui são os seus problemas que você está vendo. Às vezes uma tristeza, uma angústia. É o que você vê, é o que você sente conscientemente. Mas se eu fecho a minha mão, vai aparecer algo aqui que está oculto. Então, isso aqui que está oculto, que é o que está te aparecendo, refletindo aqui nesses cinco problemas, é o que você vai ver na constelação. Mas aí tá, eu vejo na constelação. E agora, o que eu faço? Eu já tenho aqui a resposta e eu preciso buscar um caminho. Sim, porque, por exemplo, a gente chama muito de emaranhamentos com os nossos ancestrais. Eu não consigo voltar lá no passado e resolver. Mas eu vejo e entendo o que aconteceu. Esse emaranhamento é como se fosse um nozinho e eu solto, eu libero aquilo ali. Só que dependendo da situação, se a pessoa está sozinha, sem o apoio psicológico, isso pode dar um nó muito maior. Você concorda comigo? Concordo. Então, claramente, assim, por exemplo, não significa que todo mundo que faz constelação familiar vai ter que ir fazer sessões de psicólogos. Não, com psicólogos, não. São casos e casos. Cabe a nós, consteladores, avaliar o que está sendo, o que ela quer ver naquela constelação. Interessante você tocar nesse assunto, porque eu já conversei com pessoas sobre o tema, né? E tem muita gente que acredita que constelar, como você mesmo usa e eu acho muito lindo, constelar é resolver todos os problemas de uma família, de uma geração inteira. E isso é basicamente impossível, né? Não dá para se resgatar. Você pode buscar e enxergar, né? Você, claro, ter clareza daquilo que aconteceu e tentar resolver de você em diante. Sim, e aí você deixa com seus familiares, com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com a avó, com quem foi que você se emaranhou. E a gente brinca, gente, que é o seguinte, brinca não, é até muito sério. Tudo isso é inconsciente. Não é conscientemente. As pessoas têm mania de dizer assim, ah, eu vou fazer uma constelação, vou lá ver quem é o culpado da minha vida estar assim. Gente, não existe culpado. Ao invés de trabalhar o perdão. Não, e você vai ver com quem que você emaranhou. Tudo foi como foi. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. As questões mal resolvidas. Sim, aqui a gente costuma falar no sentido que você tem que tomar pai e mãe. Tomar pai e mãe. Por quê? Porque a gente traz na nossa genética a cor do cabelo, os olhos, o tipo de sangue. Mas a gente também traz a genética da alma. E aí, aquilo que é bom, aquilo que é bom que você herdou do seu pai, porque quando você fala do seu pai, você enche a boca, eu conheço, né, Simone? E da mãe também. Então, é o seguinte, as coisas boas, às vezes a gente não realça tanto. Mas aquilo que está ruim, que está incomodando, eu preciso olhar. Porque se aquilo ali, às vezes até por amor demais. Tem uma metáfora do bolo, porque é assim. Eu gosto de trazer para exemplos, porque às vezes fica mais fácil de compreender. Com certeza. E tem pessoas de todas as idades nos ouvindo, né? Sim, e eu falo assim... Você vai colocar cada um dentro do assunto. Sim, e o bolo, por exemplo. Nós precisamos de vários ingredientes para fazer o bolo. Mas aí, quando você toma seu pai e sua mãe, né, eles te deram para você o açúcar e o leite. Você teve aí, né, dos seus pais, o açúcar e o leite. Só que de agora para frente, você vai ficar reclamando. Ah, mas eu não consigo fazer o bolo, porque só tem açúcar e o leite. Cadê a farinha? Cadê o ovo? É, o meu pai e a minha mãe não me deram. E que não sei mais... Aí você entra com julgamento. E de pai e mãe, você nunca tem vergonha. Você nunca julga. Você nunca tem dó. Você nunca pode ser maior do que eles. Nós, filhos, nunca podemos ser maiores do que nossos pais. Que é o que acontece quando eu faço julgamento. Sim. Eu me coloco acima daquela pessoa. Sim, e às vezes eu falo muito querendo, por exemplo, querer fazer algo pelo meu pai, fazer algo pela minha mãe. Não, eles são... Corrigir. Sim, eles são muito maiores do que eu. Eles sabem muito mais do que eu. Então, eu tenho que aceitar, receber, né, essa questão do pai e mãe. E agradecer, porque o que eles me deram, o que os seus pais te deram, você não consegue nunca. Pagar, que é a sua vida. Com certeza. E foi muito interessante você tocar nesse assunto, né, que você vai colocar pra nós. Como é essa questão de tomar pai e mãe e ir para a vida? Dá uma sensação, assim, de desligamento, né, de despedida, mas não é isso. Não, não é. A gente fala de questões emocionais aqui, né? Não é e ao mesmo tempo é. Não é e ao mesmo tempo é. Porque o que que acontece? Nós temos funções. Igual eu brinquei no início, eu já estive aqui nessa casa com funções diferentes. Sim, aqui na Rádio Andoeste, né? Algumas vezes. Algumas vezes. E aí, por exemplo, você está pai e mãe, você tem o seu sistema, eu tenho o sistema meu de origem, que eu sou a filha do Juarez e da Maria. Mas aí eu tenho que ir para a vida. Construir o quê? O meu sistema atual. A Jane, esposa do Zé Antônio, mãe da Ana Caroline, da Verônica, avó do João Rafael, da Maria Fernanda e do Isaac. Então é construir. Então você precisa ir para a vida, mas você precisa ir para a vida com a força deles. E como que você toma pai e mãe? Quando você recebe tudo que eles te deram. Quando você aceita. Quando você entende e agradece. Porque as pessoas costumam julgar. Por que que meu pai e minha mãe não fizeram isso comigo? Por que que eles não fizeram tal coisa? Por que que eles não me impediram isso? Gente, eles fizeram o que eles deram conta. Eles fizeram o que eles tinham condição. O que foi possível. O que foi possível. Eles fizeram com certeza o melhor. E às vezes as pessoas se emaranham aí. E talvez o que a pessoa considera pouco foi o máximo deles. Foi o máximo. E aí você adulta agora no seu sistema, você é capaz de achar a farinha, de encontrar os ovos e de fazer um bolo maravilhoso. Porque da agora para frente você vai ir para a vida e formar o seu sistema atual. Eu fico imaginando aqui aquelas pessoas que negam as suas origens. Quanta dor essa pessoa ela deve carregar dentro de si. Ela começa ali negando quem é seu pai, negando quem é sua mãe. Não aceitando, mas a questão de aceitação. Porque negação e aceitação caminham juntas, né Janice? Sim, e eu falo assim, vou até dar um exemplo aqui de uma constelação. Claro que com toda a ética não tem nomes e não tem nada. Mas eu participei de uma constelação, inclusive eu era representante. E era de uma criança. A mãe estava constelando. Porque criança não se constela. Quem constela são os pais. Os pais é que vão constelar a criança. Tem uma idade a ser obedecida? Tem, só acima de 18 anos que você faz a constelação de uma pessoa. Acima de 18 anos? Sim, até os 18 anos. Mesmo que o pai autorize, que ele... Não, ele tem que estar junto. Porque aí você constela é pai e mãe. A questão daquela criança. Os pais respondem. Sim, e nesse momento, inclusive a criança não estava presente na constelação, estava a mãe. E ela colocou pra gente, uma mulher loira, muito bonita, e você vai entender o porquê do loira, e ela colocou que o filho de 5 anos de idade, ele não aceitava vestir roupas. Vai falar que estranho, né? E desde pequenininha, ela colocava roupa na criança, ele tirava a roupa, ele começava a chorar, e aí época de frio era aquele transtorno, na época do verão. Uma luta, né? É, época do verão, ótimo. Desgastante pra ela como mãe também, né? No verão, ótimo. A criança ficava ali, assim... À vontade. À vontade, só de fraldinha, alguma coisa assim. Mas no inverno era um problema. Ela levava pra pediatra, ela levou, fez várias buscas ali, porque chegou o momento que ele chegou a desmaiar, de chorar, porque não queria vestir a roupa. Tamanha a pressão dela. Tamanha a pressão. E aí ela procurou uma psicóloga, né? Pra tentar ver o que que estava acontecendo ali. E a psicóloga, durante algumas sessões, ela orientou a mãe que ela fizesse uma constelação. Inclusive, nessa constelação, a psicóloga estava presente. Ela estava presente. Pra buscar a raiz ali do problema. O que que estava acontecendo. E a constelação começou, vai entrando representante, aquilo ali, ninguém entendendo. E eu estava representando o tataravô dessa criança, sem saber. Eu não sabia que eu era o tataravô da criança. E a todo momento eu sentia um calor muito grande, uma sensação de ficar rodando em círculos. E muita alegria. E aí a consteladora, no momento, foi conduzindo a técnica ali. E aí ela perguntou pra mãe da criança, qual era a origem dela. E aí ela pegou, falou assim, brevemente do pai da mãe. E aí a consteladora falou assim, não, vamos mais. Bisavô e tudo. Resumindo, o tataravô dessa criança era um índio. E a família sempre rejeitou essa origem. Quando eu falo a família, não é a mãe da criança. Sim, sim. O bisavô dela, os pais. E aí você vai ocultando. A negação, né? Você vai negando sem falar, entendeu? A mãe hoje, lá ela mesma, ainda falando que ela é loira porque ela sempre viu que todas as pessoas da família tinham o cabelo claro. Então ela também pintava o cabelo. Então a negação lá daquela origem. E aí é feito todo o processo, o processo de liberação, de inclusão. Porque aí esse tataravô foi incluído ali naquele sistema familiar. A partir do momento que ele foi aceito. A partir daquele momento, a psicóloga que estava presente, entendeu para ela dar sequência no tratamento ali junto com a família. E depois de uns dois meses, essa mulher voltou para ela constelar uma outra questão dela. E aí ela contou para a gente que passado mais ou menos uns 15, 20 dias, a criança pediu para vestir roupa. Então assim, você... A partir do momento que houve o respeito... Aquilo que o tataravô foi incluído, né? A origem dele. Então quando você falou de negação, eu me lembrei dessa história. Não, muito bom. Você colocou isso muito bem. E a gente se colocou dentro dessa história também, né? Dentro dessa situação, porque não é uma história, nem aconteceu. É, foi um fato. É o respeito. É aquilo que eu falei. Eu peço muito o julgamento de todos que estão nos ouvindo. Porque nós não podemos aqui falar assim, né? Por que aquela pessoa não incluía? Por que que... Cultural e respeito mesmo. A gente tem muita... E cada um traz uma série de história, de emoções, de traumas, né? De dores. De dores. E realmente é muito individual isso, né? E o respeito, ele precisa prevalecer. Sempre, sempre. Conta pra nós por que do nome Constelação, se há alguma relação aí com astrologia. Já te perguntaram sobre isso? É o que mais pergunta, né? Constelação tem alguma coisa a ver com estrela? Não, gente. Não tem a ver com estrela. Não tem a ver com religião. Não tem nada de religião. Espiritismo, as pessoas perguntam muito, né? Não tem também. Não tem nada de esoterismo. É uma técnica, ela é baseada, a fundamentação científica no emaranhamento quântico e nos campos morfogenéticos. E aí vem, antes de Bert, né? O psicodrama, a psicologia primal. Então, tem várias, como se diz, técnicas por trás. Mas o nome mesmo, porque o Bert Helge, ele era alemão. E ele colocou o nome, a tradução de Constelação lá na Alemanha seria recolocação. Você recolocar o seu sistema familiar. Cada pessoa no seu devido lugar. E na Alemanha, eu não sei se eu vou dar conta de falar o nome certo, né? No alemão. É Femmin Naufstang. Esse é em alemão. E aí ele foi traduzido para o inglês, para o verbo constelete. E pra nós aqui no Brasil, o primeiro livro que veio da técnica, ele veio do inglês, ele não veio do alemão. Porque se vem do alemão, a tradução seria recolocação. Seria diferente. E como veio do inglês, aí veio do constelete, veio constelação. E aí ficou. E talvez nada é por acaso, né? Talvez seja realmente pra gente olhar pra tudo isso e entender que não tem influência, né? O que prevalece mesmo é o amor. Com certeza. E o meu universo, às vezes não, né? Está sempre ligado ao universo de alguém, né? Com certeza. Que lindo! Maravilha de bate-papo com a terapeuta sistêmica Jane Aparecida Ferreira Goulart. Trazendo pra nós aí um pouquinho mais de conhecimento, né? Eu tô aqui cheio de perguntas e o tempo tá passando e eu já vi que nós não vamos conseguir falar assim, eu acho que nem 50% do necessário, mas eu vou convidá-la novamente. Só reforçando, gente, a Jane Goulart, ela atende, viu? Online e presencial. Se você tá numa situação assim que você não se sente confortável ainda pra estar diante da Jane, ela vai te atender online, né? E depois, quando você tiver mais à vontade, né? Ela marca aí o presencial com você. O contato dela é o 37 999 26 3132. Corre lá na rede social, no Instagram da Jane, pra você conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre o trabalho dela. E aí depois, se você sentir necessidade, você procura ela então. Arroba janeferreira.constelações. Tem muito material no Instagram dela. Ela promove algumas lives também, né? Então você está sempre convidado aí para acompanhar, viu? Nós vamos estanoar o programa Mulheres. Programa feito por mulheres, para mulheres, mas que queiram ajudar, né? Os homens da família também, todos os membros. E não só quando a gente fala família, gente, não é só aquela família de sangue não, tá? Através de uma constelação familiar. Jane, me corrija se eu falar alguma bobagem aqui. É, dá para você levar cura emocional também para o seu ambiente de trabalho, né? Para o seu bairro, para a sua sociedade, para a comunidade. Gente, está todo mundo aqui, ó, ligado, ligadinhos um no outro. Ô, Jane, bem-vinda mais uma vez aqui ao estúdio da Rádio Onda Oeste. O novo estúdio panorâmico que você não conhecia. E olha, você veio aqui para falar sobre o quê, hein? Depois de algum tempo, né? Interessante. Esse assunto que a gente está abordando é tão rico que a gente já chegou à conclusão. De que nós preparamos, obviamente, né? Algumas questões a serem faladas, tratadas, mas nós não vamos conseguir falar. E a Jane, antecipadamente, ao longo da semana, ela já me falou. Simone, eu me disponho a voltar. Porque é tão amplo e é tão delicado. E não dá para pincelar, né? Não, não dá. Você tem que aprofundar. Então, vamos para a terceira e última parte do nosso programa. E eu gostaria que você trouxesse aqui para nós, a respeito aí, quem está lá em casa ouviu a gente falar sobre tanta coisa. Eu gostaria que você trouxesse para nós como é feita a constelação familiar. A pessoa está lá em casa, a gente já falou sobre um pouquinho aqui, né? E ela quer saber como acontece, quem participa. E você vai conseguir fazer um resumo aí para a gente. Tá bom. Só aproveitando aí quando você disse, né? Dos homens que estão aqui no programa Mulheres. É porque os homens inteligentes, eles sempre escutam o que as mulheres estão falando. Tinha que soltar aquelas palminhas aqui. Que o Sinclair tem o botãozinho aqui. Que vai aplausos para isso, com certeza, né? Mas assim, como que funciona uma constelação familiar? Tem várias maneiras, cada constelador tem a sua técnica. Você pode fazer um processo de anamnese com o cliente. Eu particularmente não gosto, porque para não ter influência... Desculpa, bem falado. Você fala cliente e não paciente. Não, é o cliente ou o constelado, que a gente costuma dizer. E é uma sessão. É uma sessão de constelação. E não é um tratamento. Não é que você vai ficar ali, fui hoje, volto daqui uma semana. Não, você vai fazer uma constelação. Vai deixar aquilo reverberar no seu sistema. Inclusive, a gente orienta que as pessoas não saiam por aí fazendo constelação. Por exemplo, faço uma agora, daqui 15 dias faço outra. Faço uma com um constelador, depois faço com outra. Não. Tem o tempo certo. Dê um tempo, né? Para aquilo reverberar no seu sistema. É como se você está com dor de cabeça e você toma um, dois, três, quatro tipos de remédio diferente. Ele vai atacar o quê? Vai atacar o seu fígado. Sim. Então, na constelação, a mesma coisa. Você vai mexendo, mexendo naquilo ali. Pode surgir, às vezes, um outro. Gerar um outro problema. Então, assim, o Fernando Freitas, ele diz muito assim. Que uma constelação é como se fosse uma cirurgia. Que um bisturi, nas mãos certas, a cirurgia é um sucesso. Mas que também, a cirurgia, ela é feita com pontos, com suturas. Que você precisa dar tempo para aquilo ali cicatrizar. Para aquilo ali resolver. E você também não sair ali naquele momento, né? Falando e tudo. Dê um silêncio para você, para aquela questão. Buscar as respostas. Mas, voltando à sua pergunta, como que é feita, né? Do processo ali, com a anamnese, você pode fazer algumas perguntas básicas. Que eu acho que é o ideal. Porque, numa anamnese, você vai perguntar muitas coisas. E não é o que vai ser principal. Porque o campo, durante uma constelação, o campo é aquele momento onde a gente delimita o espaço. Ele vai mostrar o que precisa ser visto. E aí, a pessoa ali, ela escolhe alguém para representá-la. E outra pessoa, por exemplo, para representar a questão dela. Porque você pode constelar o que você quiser. Quando você fala campo, é o espaço. É o espaço delimitado, onde vai ficar o representante de você, da sua questão. As outras pessoas que vão entrando no sentido representando seu pai. Ou representando uma força maior. Quantas pessoas podem participar de uma constelação familiar? Não tem um número específico. Você pode fazer uma constelação com duas pessoas. Como você pode colocar 15, 12 pessoas. Não existe um número. Depende de cada situação. Tem que ser necessariamente da mesma família? Não. No caso, por exemplo, durante a constelação, você estará lá. Você mesmo. E aí, não tem ninguém da sua família assistindo. Só você. E aí, as pessoas que estão lá. Ou que vão constelar também outros temas. Mas participam como representantes. Um representando seu pai. O outro representando a sua mãe. E a constelação, ela tem muito a ver com a linguagem corporal. Tá? Então, não tem que induzir. Porque é tudo sigiloso. O que está sendo constelado, os representantes não sabem o que é. Porque você respeita. Só fica entre o cliente e o constelador. E aí, se o representante, ele deduz, por exemplo. Aí, eu deduz que isso aqui está tratando do tema, por exemplo, obesidade. Aí, eu vou falar tal coisa. Ele já quebrou ali, né? Já quebrou. E aí, o constelador, que é experiente. Ele vai entender que aquele representante, ele está indo com o julgamento. Então, aí, você às vezes até convida a pessoa para deixar aquela representação. E entrar, às vezes, numa outra. E isso também não é por maldade. Às vezes, a pessoa faz no automático. Porque o corpo... Talvez até ansiedade, né? Até ansiedade. Então, não é por maldade. Mas o constelador, ele precisa estar atento a tudo isso. Porque o que está em jogo é a questão que o cliente trouxe. E um detalhe, o constelador também, ele não se posiciona do lado do cliente. Ah, é porque é o meu cliente, ele tem que sair daqui satisfeito. Às vezes, o que ele vai ver, não vai deixá-lo satisfeito. Mas é o que ele precisava ver. Ele precisa estar de frente com isso. Sim, às vezes, até... É algo que estava oculto, que ele não sabia que estava incomodando. Como é que você define os conflitos antes de iniciar uma constelação familiar? Como que você faz isso? Olha, é o que eu falei no sentido, por exemplo, da anamnese, que você pode fazer mais detalhado. Você pode... No momento, você pergunta, o que você espera dessa constelação? O que você quer ver nessa questão? Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo. Eu quero entender por que eu tenho tanto medo. E aí, naquele momento, você começa. Você coloca uma pessoa representando o cliente e outra pessoa representando o medo. E deixa, para ver como que o corpo... O que eles vão sentir naquele momento. A partir dali, você vai colocando outros clientes. E aí, você vai conversando com o constelado ali do lado. A gente fala que o constelado, ele assiste a constelação dele de camarote. Acontecer. Ele assiste a acontecer. Porque ele não participa da constelação. Diretamente. Ele só assiste mesmo. Indiretamente. Indiretamente. E conta para nós, Jane, nosso tempo aqui está quase no final. E eu estou cheia de perguntas. E você é tão disponível em falar, em orientar. Mas o que acontece durante uma sessão de constelação familiar? Bom, a questão da linguagem corporal. Vamos pegar um exemplo simples. Você colocou ali a questão, por exemplo, do medo que eu te falei. E aí, a pessoa começa a puxar muito, por exemplo, para o lado... O braço do lado direito dela começa a cair muito para o chão. E aí, você começa aí questionando, perguntando a pessoa, por exemplo, da linhagem paterna. Se teve alguma perda. Se teve alguma morte trágica. Se teve algum aborto. Porque, às vezes... Um desligamento mais brutal seria. O que acontece? Tem muitas gravidezes gemelares. Que no... Um dos embriões... Às vezes acontece um aborto tão espontâneo. E o outro vai vingar. E vai ser uma pessoa. E mais tarde, aquela pessoa não está totalmente realizada. E aí, ali na constelação... Só que ela nunca soube. Mas por quê? Porque foi tão lá no iníciozinho da gravidez... Que a mãe... Aquilo não foi falado. E não foi intencional que a mãe não falou. E aí, naquele momento ali, você percebe que ela está puxando muito para o irmão. E aí, você pergunta... Você é gêmeo? Né? De aúde. Assim, tudo. Aí, eu falo... Não, não. Que eu saiba. E aí, depois você fala... Nós vamos dar sequência aqui nessa dinâmica. E depois você vê em casa. E, às vezes, a pessoa depois nos dá o retorno. Ela descobre. De que realmente ela tinha... Ela era... É fruto de uma gravidez gemelar. Onde o irmão ou a irmã... Faleceu. E aí, o que acontece? Ela fica se questionando... Como que eu vou para a vida se meu irmão não foi? Então, ela fica presa. Está incompleto. E aí, naquele momento, faz a liberação. Eu dou um lugar para você no meu coração. Igual os meus irmãos. Agradeço, né? Agradeço. O Lucas, o Jesse, a Tabata. Eles têm um lugar nos nossos corações. Sempre. Mas eu preciso seguir sem eles. Né? Então, assim... Essas frases de cura são feitas. Eu deixo com você o que é seu. É igual, por exemplo, aquela criança que eu te contei. Uma das frases de cura foi... Quem estava representando falou... Eu deixo com o senhor o que é seu. Mas daqui para frente, eu sigo apenas com o que é meu. Né? Então, assim... É maravilhoso. Eu venho, né? Um exemplo, claro. Eu venho de uma família... Um pouco mais, digamos... Resistente. Que não aceita, né? Buscar a evolução. Tratar questões emocionais. É um exemplo, tá gente? Logicamente. Eu quero te perguntar. Um membro... Um membro que está identificando ali... Algum problema. Que ele tem quase absoluta certeza... Que dá para ser tratado, solucionado... Com uma constelação familiar. Ele pode buscar sozinho a constelação... Mesmo se os demais membros não aceitam? Ele busca... Na visão do que incomoda ele. Porque eu nunca constelo outra pessoa. Por exemplo... Meu marido, ele precisa de alguma coisa... Não, eu vou constelar o Zé Antônio. Não. O Zé Antônio tem que vir constelar aquela questão. Eu constelo o que é meu. Agora, aquilo que é meu... Faz parte do meu sistema familiar. Aquilo ele vai reverberar em todos? Sim. Gradual para algumas pessoas. Alguns mais, outros menos. Mas você que constelou aquela questão... Você percebe o que mudou no outro. Entendeu? Não é que eu estou constelando meu pai. Porque você muda suas atitudes diante do problema. Você muda a sua forma de ver. Eu falo aqui, por exemplo... Que questões familiares estão corriqueiras... E ao mesmo tempo tão delicadas. Problemas de relacionamento entre mães e filhos. Pais e filhos. Esposas e esposos. E às vezes o outro não entende. Não aceita. E aí ela fica se perguntando lá em casa agora. Gente, será que eu posso buscar a Jane sozinha? Porque meu marido não vai aceitar fazer isso. Ela pode tranquilamente. E num relacionamento... Quando você entrou no assunto relacionamento aí... De casal, homo ou hétero, né? Claro. O que é... Homo afetivo ou hétero sexual, né? Sim. Em todas as duas situações... Sim. Eu vou constelar aquilo que é meu. Só que nesse sistema você concorda que são seis pessoas? Ou até mais, né? Não. Sou eu o meu marido. Vou trazer o exemplo meu. Eu e o José Antônio. Só que eu venho do meu sistema. Com o Juarez e com a Maria. Que é meu pai e minha mãe. E o José Antônio vem com a Ivanilde e o Zico. Então, quer dizer, o Zico e a Ivanilde vieram antes de mim. A lei da hierarquia. Então, entra ali, às vezes, a questão, por exemplo, do respeito. Tudo interligado. Mas você vai constelar aquilo que incomoda você. Nunca o outro. Nunca o outro. Você não constela o outro. A não ser, no caso de crianças, que você vai, como pai, como mãe, constelar algo de uma criança que te incomoda. Mas uma mãe que, por exemplo, esteja enfrentando aí, eventualmente, um problema com o filho, ela consegue, ao constelar, modificar atitudes para curar ali alguma coisa. Nós temos um exemplo de uma criança, numa constelação, que ela tinha dificuldade na leitura na escola. E ela era excelente em matemática, na compreensão e tudo, mas para ler ela não conseguia. Durante a constelação, foi perceber que o bisavô dela, ele foi torturado na ditadura. E o que que acontece? Ele foi impedido de falar o que ele pensava. E aí, ela agora, em lealdade a ele, honrando, ela, também não vou ler, também não vou falar. E aí, naquele processo de liberação, é feito todo, né, todas as frases, tudo ali de cura. E aí, aos poucos, aquela criança vai sendo liberada. Nós tivemos, esse foi mais um exemplo que a gente teve. E a mãe me deu o retorno de que ela está lendo agora com muita tranquilidade. Então, era algo que estava bloqueando, né? Que maravilha, que perfeito, né, gente? Tem um filme, Simone, que ele expressa muito bem essa questão da inclusão, que é A Vida é uma Festa. Eu sugiro que quem quiser saber mais sobre o tema... Olha, gente, dica da Jane, terapeuta sistêmica, para você assistir nesse fim de semana o filme A Vida. É uma festa, é uma animação, assim, muito. E ele mostra de um membro da família que foi excluído. E aí, ele vai se perdendo ali, né? Então, até que acontece de voltar alguém, né, para ocupar aquele lugar. É lindo, ele explica claramente tudo que a gente conversou até aqui. Já vou assistir. E tem um livro também... Vou postar lá no meu stories também. É, o livro é do Juan Garriga, que ele fala onde estão as moedas. É um livro curtinho, pequenininho, e que ele também mostra muito essa questão de tomar a força do pai e da mãe e ir para a vida. Eu vou anotar aqui, e o Jonathan, vou, claro, pedir ele que gentilmente coloque abaixo lá do nosso conteúdo as dicas suas, tanto do livro quanto do filme, tá? Sim. Para que as pessoas possam ler e absorver um pouco mais, né? Olha, Jane, infelizmente, já chegamos aqui ao finalzinho. São nove horas, mais quatro minutos. Eu quero te agradecer mais uma vez imensamente a sua disponibilidade, a sua gentileza de estar aqui comigo nesta manhã. Eu tenho certeza que abrimos aí muitos corações. O meu intuito não era abrir as mentes, era abrir mesmo o coração, para que as pessoas venham constelar. Não, venham conhecer a constelação familiar e, a partir daí, buscar constelar, né? Sim. Porque é um assunto que ainda está sendo pouco abordado aqui na nossa sociedade. E as pessoas vêm, elas vêm de uma forma muito remota, via rede social, né? E a gente está aqui para... E até mesmo porque a gente orienta o constelado a não divulgar o tema dele, né? Sim. Não é divulgar as constelações, é o tema. É o tema. E aí, as pessoas que fazem, às vezes, falam assim, ah, não vou falar. Então, às vezes, é por isso que não fica tão em evidência. Sim. Eu estou aberta à disposição para qualquer questionamento, independente se a pessoa quer ou não fazer uma constelação. Então, pode mandar mensagem, porque eu estou disposta. Você está lá no Insta, janeferreira.constelações, né? E tem aí o atendimento também, através do WhatsApp, 379-9926-3132. Essa é a terapeuta sistêmica Jane Golar, que esteve conosco aqui nesta manhã, trazendo mais esclarecimentos sobre constelação. Então, se você ficou curioso, quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho, segue ela nas redes sociais e fala com ela no WhatsApp também, tá bom? Muito obrigada. Sim, Moni, nós temos uma aula gratuita, segunda-feira, 8 horas, no Instituto Consciência Brasil Sistêmica. Que eu e a minha amiga consteladora Poliana, nós vamos falar também sobre o assunto. Eu posso te passar e você colocar aí, se as pessoas tiverem interesse e quiserem participar, é via Zoom, né? No meu Insta também. Pode me passar. E aí, quem quiser participar, saber mais? Entra quem quer, lógico. Olha, Jane, só pra gente fechar, nós recebemos aqui alguns questionamentos, tem elogios. Eu vou te encaminhar tantos questionamentos, viu? Pra você, ouvinte aí, eu vou encaminhar pra Jane e ela vai responder e eu encaminho pra você ou você prefere responder diretamente ao ouvinte? Fique à vontade. Mas essas que já foram colocadas aí, eu passo pra você e aí a pessoa tem o contato. A gente devolve aqui. Perfeito. Ó, tem pessoas perguntando se constelação familiar tem a ver com reiki, tem gente elogiando aqui o seu trabalho. Mas enfim, eu vou repassar pra você e a gente responde aí ao longo da semana a todos vocês, tá bom? Bom dia pra você, um bom fim de semana. Muito obrigada. Obrigada, pra você também, pra todos os ouvintes. Eu fico muito feliz pelo convite, estou disponível pra gente voltar e continuar o bate-papo. Com certeza. E eu brinco assim que... Nós vamos dividir esse bate-papo em três encontros. Com certeza. Que a vida, ela não tem um lugar específico pra gente chegar. Mas a gente pode caminhar por ela com uma maneira diferente, com um olhar diferente. Mais leve, com mais amor. Com mais seletividade e tudo mais. E que o amor prevaleça. Amém, amém. Que lindo. Um excelente dia pra você. Gente, muito obrigada a todos que acompanharam, que prestigiaram, que estiveram conosco. Eu encerro por aqui o programa Mulheres deste sábado, que vai voltar no próximo sábado, às 8 horas da manhã, com ela, Marisol Souza. Também minha parceira, companheira de trabalho, sempre arrasando. Um beijo pra você, Mari. A Mari tá acompanhando você, viu, Jane? Bom fim de semana pra todos.